AAAAA. Vai continua! Amei, gente! Amei! 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 Pelo amor de Deus, cara. Bom dia, eu já sabe. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, boalair. Bom dia, bom dia. E aí